Namastê, boa tarde, namastê, sejam todos bem-vindos a prática de yoga, mais uma live de yoga aqui pelo Facebook da IPCA, sejam todos bem-vindos e vamos começar preparando a nossa mente, os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos e deixando as preocupações, os compromissos, as suas obrigações para depois da prática, entregue-se à prática, dedique esse momento, essa hora a si mesmo, para si mesmo, para si mesmo. Então pode se deitar, relaxe o corpo, relaxe os braços, as pernas, feche os olhos e sinta a sua respiração, sinta o ar entrando e saindo pelas narinas, perceba a temperatura do ar dentro das narinas e vai relaxando o seu corpo, deixando a sua mente fluir, os seus pensamentos passarem, perceba o seu entorno, o mundo na sua volta e deixe o mundo acontecer, os barulhos, os sons, direcione a sua atenção e os seus sentidos para si mesmo, sinta o seu corpo movimentando, o seu peito mexendo com a respiração e vai relaxando e trazendo a sua consciência para o momento presente, tipo aqui e agora. Enquanto vocês se concentram e se preparam para a prática, eu vou ler, hoje eu vou ler sobre Asana. Do mesmo livro que eu li a aula passada, livro do Chopra, que eu li sobre Pranayama, Asana, hoje eu vou ler sobre Asana. A palavra Asana significa modo de sentar ou posição. Quando as pessoas avaliam o Yoga, em geral pensam nesta divisão relacionada com as posturas usadas para alcançar a flexibilidade física e o tônus muscular. Em um nível mais profundo, Asana significa a plena expressão da integração entre a mente e o corpo, na qual nos tornamos conscientes do fluxo de energia vital no corpo. Executar os Asanas com plena consciência é um exercício para praticar na vida ações conscientes. As posturas de Yoga proporcionam um enorme benefício para o corpo e a mente. Elas ajudam a criar equilíbrio, flexibilidade e força, qualidades essenciais para uma vida saudável e dinâmica. Quando executada vigorosamente em séries, o Yoga também pode ser um poderoso exercício aeróbico, capaz de melhorar a saúde cardiovascular. Além dos benefícios diretos durante a execução das posturas, os Asanas conferem um benefício duradouro durante todo o dia. Se você praticar regularmente os Asanas, se sentirá mais flexível, tanto física quanto emocionalmente. A flexibilidade é a diferença essencial entre a vitalidade da juventude e a lacidão da belice. Esta é uma expressão Yoga que consideramos inspiradora. Abre aspas. A infinita flexibilidade é o segredo da imortalidade. Fecha aspas. Como uma palmeira que se adapta, em vez de resistir às ventanias, o corpo e a mente flexíveis possibilitam que você se adapte às mudanças inevitáveis que a vida oferece. A prática regular dos Asanas do Yoga motiva a flexibilidade ao mesmo tempo em que ajuda a liberar toxinas. Então, respira profundamente pelo nariz, faça uma inspiração profunda e solta o ar pela boca num suspiro. Solta todo o ar. Inspira e solta. Ah, suspirando. Mais uma vez, inspirou. Ah. Agora lemos os braços lá para trás, dá aquela espiriciada. Estica, alonga todo o corpo. Braço, perna, estica, estica, cresce. E ao soltar o ar, relaxa. Relaxou. Mais uma vez, estica, alonga, cresce. E ao soltar o ar, relaxa. Vamos segurar o joelho, pode ser direito ou esquerdo. E puxa esse joelho. Solta o ar, traga o joelho o mais próximo possível do seu peito. Puxa, puxa. Respira. E aí, troca a perna. Solta essa perna. Segura o outro joelho e puxa. Puxou, puxou, puxou. Respira, vai puxando. E mantém essa atenção na sua respiração. O tempo todo, prestando atenção na sua respiração. Aí, agora segura os dois joelhos. E puxa os dois joelhos. Se tiver tudo bem com a cervical, com a cabeça, você vai levantar a cabeça. Na direção dos joelhos. Puxa os dedos dos pés para trás também. E vai fazer a postura da purificação. Palma na mutácia. Vai até onde der. Levanta a cabeça até onde você conseguir. Pressionando, massageando o seu abdômen. E aí, volta. Apoia a cabeça, apoia os pés. Solta a perna lá embaixo. Relaxa. Solta um pouquinho. Solta. E agora a gente vai fazer uma torção. Mais uma variação dessa pavara na mutácia. Então, segura os dois joelhos. E deixa os dois joelhos caírem para um lado. E aí, abre bem os braços na altura do peito. Abre os braços. E olha para o lado contrário que o seu joelho foi. Então, se o seu joelho cair para a direita, você olha para a esquerda. Se o seu joelho for para a esquerda, você olha para a direita. Relaxa bem o ombro. Relaxa os braços. Relaxa o peito. Relaxa bem os joelhos. Bem relaxado. E respira. Agora, mais uma vez. Mais uma vez não. Desculpa. Volta. E aí, a gente vai fazer para o outro lado. Então, solta os dois joelhos para o outro lado. E olha para o lado contrário que você solta o joelho. Abre o peito. Relaxa bem as pernas. Vai relaxando a lombar. As costelas, as costas. Respira. E vai soltando. Aí, agora, volta. Apoie os dois pés. Estica a perna. Braço lá para cima de novo. Estica. Presta. E ao soltar o ar, relaxa. Muito bom. Separa os pés. Gira seus pés. Gira os pés. Relaxa bem o ombro. Relaxa o pescoço. E agora, nós vamos nos sentar. Então, você pode virar de lado para se sentar com a ajuda das mãos. Porque nós vamos fazer o mantra. O mantra de abertura. Vamos fazer o mantra OM. Três vezes. Então, ficamos com a coluna ereta. Se você quiser deixar a perna esticada, pode deixar a perna esticada. Se você quiser encostar em algum móvel, apoiar as costas em algum lugar, pode também. Coloca as mãos em Namaskaramudra, no gesto da prece. Cresce a coluna. Alonga a sua coluna. Feche os olhos. Inspira. O... 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 Agora abre os olhos e devagarinho Coloca as mãos nos joelhos Relaxa bem o ombro Agora podemos pôr uma musiquinha Inspira, eleva os ombros E solta o ar de novo pela boca, suspirando Um suspiro Inspira E solta Relaxa o ombro, mas deixa a coluna bem alongada Inspirou E solta Muito bom Agora vamos fazer um movimento circular com o tronco Solta o ar, o tronco vai girando, desce E ao inspirar o tronco volta Então solta o ar, desceu E ao inspirar voltou Vai fazendo esse movimento circular com o seu tronco Pode ser pequenininho o movimento, pode ser grandão Você pode descer até lá embaixo Veja o que dá para fazer, o que a sua coluna, a sua lumbar, as suas costas estão permitindo Agora para o outro lado, girando no outro sentido Solta o ar, desce Então inspirar, volta Vai soltando o ar quando desce Inspira quando volta E mais uma vez E mais uma vez Solta o ar, desce E inspirou Volta Ótimo Coloca uma mão ao lado do seu quadril, do seu corpo, no chão E outro braço sobe E aí a gente inclina o tronco para o lado Solta o ar E inclina para o lado Ao inspirar, volta Essa mão que estava lá em cima vai no chão, do outro lado E a mão que estava no chão sobe E aí você inclina para o outro lado Solta o ar quando inclina Inspira, volta Apoia a mão e vai para o outro lado Então vai fazendo esse balancinho para um lado e para o outro De acordo com a sua respiração Solta o ar, inclina para o lado Ao inspirar, você volta E ao soltar o ar, inclina para o outro lado Essa flexão lateral Solta o ar, inclina Volta E aí vai mais uma vez Para o outro lado Muito bom Agora vamos mexer um pouquinho a cabeça Relaxa as mãos, os joelhos E vai subir o nariz lá para o teto Inspira E ao soltar o ar, desce o queixo Ao inspirar, sobe o nariz E ao soltar o ar, desce o queixo Mais uma vez Inspira, sobe E ao soltar o ar, desce o queixo Centraliza a cabeça Agora para o lado Vai girar a cabeça para um lado Solta o ar, gira Inspira, volta Solta para o outro lado Inspira, volta Vai alternando os lados Solta a cabeça Para um lado e para o outro Solta o ar Inspira, volta E mais uma vez Um lado E para o outro Ótimo Muito bom Solta as pernas lá na frente Estica a perna Pode girar os pés Fazer aquele movimento circular com os pés Gira para um lado Gira para o outro lado Solta bem os seus tornozelos Um lado Para o outro lado de novo Relaxa a perna Pode apoiar as mãos atrás Se você preferir Solta a perna Agora vamos descer o tronco para frente Pode deixar os pés separados E aí você inspira E ao soltar o ar vai descendo Até onde der Relaxa a cabeça Relaxa as costas Pode colocar as mãos na direção dos pés Ou nos pés Se você alcançar Mas não se preocupa o tanto Que você vai descer Relaxa Relaxa a cabeça Respira E vai soltando as costas Respira Respira mais uma vez E agora volta Voltou Inspirando Cresce Vamos fazer uma graça agora Sola do pé com sola do pé E aí você movimenta os joelhos Movimenta os joelhos Solta Inspira Cresce Respira E agora vai para frente de novo Solta o tronco para frente de novo Soltando o ar Desce até onde der Relaxa a cabeça Relaxa os braços Os cotovelos Desce até onde for possível Respira Permanece aí um pouquinho E agora volta Voltou Caminhando Com as mãos para trás Segura os dois pés de novo E cresce O topo da cabeça Lá para cima Alonga Estica a coluna Deixa uma mão Vamos deixar a mão esquerda nos pés E a mão direita A gente apoia Atrás No chão Atrás Inspira Cresce a coluna E ao soltar o ar Você vai fazendo uma torção Girando até onde der Olhando para trás Vai torcendo até onde for possível Respira Sem se agredir Sem violência Vai até onde der E respira Mais uma respiração E aí você volta Volta Coloca as duas mãos Nos pés E aí vai para o outro lado Agora A outra mão Mão direita nos pés Mão esquerda Apoia lá atrás No chão Cresce a coluna E ao soltar o ar Vai torcendo Torce Até onde der Respira E vai torcendo E aí volta Voltou Balança o joelho de novo Movimento o joelho Solta a perna Agora nós vamos Esticar as duas pernas E vamos fazer uma pinça Então inspirou Vai lá para frente Até onde der Solta a cabeça Se der Coloca as mãos nos pés E relaxa o cotovelo Relaxa a cabeça Respira Vai até onde der Respira Solta todo o ar E aí volta Voltou Voltou Relaxa a perna um pouquinho Agora nós vamos cruzar O braço direito Por cima do esquerdo E vamos descer novamente Aí a mão direita Vai na Na perna esquerda E a mão esquerda Na perna direita Se der Você segura os pés Então você desceu Se for possível Segura os pés Se não Tudo bem Não tem problema Pode segurar na perna Aonde você alcançar Desceu Olhando para os joelhos Solta o ar Respira E aí você vai olhar O braço direito Está por cima Então você vai olhar Por baixo do braço direito Você vai olhar para o lado Fazendo uma torção Nessa pinça Você olha para o lado Vai girando Torcendo E respira Se não der para olhar Por baixo Você olha aqui Por cima mesmo Então vai experimentando Essa torção Na pinça Respira Respira E aí olha para os dois joelhos Olha para os joelhos E volta Subindo Empilhando a coluna Cresce a coluna Cresce Cresce o topo da cabeça Lá para cima Inspira E ao soltar o ar Relaxe Apoie as mãos Relaxe a perna Vamos fazer agora Com o outro braço por cima Com o outro braço por cima Então você vai cruzar O braço esquerdo Por cima do braço direito E vai descer Vai até onde der A mão esquerda Vai na perna direita E a mão direita Na perna esquerda Ou no pé Onde você alcançou Solta a cabeça Olha para os dois joelhos E respira Agora olha para o baixo Do braço esquerdo Para o lado Para o baixo do braço esquerdo Para o lado esquerdo E vai fazendo essa torção Respira Se não der para olhar para o baixo Olha para o cima mesmo Experimente Vai testando Um lado é diferente Do outro E respira Não esqueça de respirar Volta a olhar para os dois joelhos E aí volta Empilhando a coluna Empilha a coluna Cresce 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 Topo da cabeça Lá para cima Inspira E ao soltar o ar Relaxa Relaxa a perna Muito bom Muito bom Vamos trabalhar um pouquinho mais a coluna Agora Fazendo a meia ponte Então a gente vai Apoiar os pés Deita Apoia a cabeça Apoia bem os pés Os braços relaxados Ombro relaxado Cabeça apoiada Contrai bem os glúteos Empurra a perna para cima E Expira Vamos trocar a respiração hoje Solta o ar e solta Aí para lá em cima Inspira Solta o ar Inspira Inspira de novo E quando soltar o ar Aí vai descendo Vérteza por dentro Então nós vamos fazer uma respiração e meia Lá em cima Solta o ar Sobe Soltando o ar Sobe Empurra a perna para cima E contrai bem Os glúteos E faça a mula banda Contração da raiz Respira lá em cima Uma vez Inspira Solta o ar Depois inspira de novo E quando soltar o ar Desce Vérteza por dentro Já vai descer Relaxa um pouquinho lá embaixo Ao soltar o ar Sobe de novo Solta o ar Sobe Sobe Contrai bem os glúteos Contrai os Esfíntes Três fazendo mula banda Inspira lá em cima Expira lá em cima Inspira de novo E aí ao soltar o ar Desce Muito bom Última vez Vamos de novo Expira Solta o ar Sobe Para lá em cima Inspira Expira Inspira Inspira E ao soltar o ar Desce Vérteza por dentro Sempre respirando pelo nariz Chegou lá embaixo Relaxa uma perna Relaxa outra perna Solta Solta bem Segura os dois joelhos Faça aquele balancinho Para um lado Para o outro Aí Vira de lado Para sentar Novamente Vamos nos sentar De novo Sentou Relaxa a perna Muito bem Agora nós vamos ficar Em quatro apoios Então você vai Apoiar as mãos Apoiar os joelhos Vamos fazer o gato Vamos ver se dá para ver A mão bem embaixo Do seu ombro Então as mãos Alinhadas com o seu ombro Inspira o olho Para frente E ao soltar o ar Redonda Empurrando o chão Inspira o olho Para frente E ao soltar o ar Redonda Vem fazendo De acordo Com a sua respiração É a sua respiração Que movimenta o gato O gato Você já conhece E a gente faz Praticamente toda a aula Para liberar As toxinas Acumuladas Na região da coluna Para liberar Os canais Que fluem Através da coluna Os três principais Canais Então é muito importante Trazer essa flexibilidade Para a coluna Com o gato Isso acontece Em toda a extensão Da sua coluna Inspirando E expirando Agora a gente vai Sentar lá nos calcanhares Fazendo a folha no braço Ou Como vocês já lembram Mantenha o quadril elevado E apoia a cabeça Como você preferir O que ficar mais confortável Então relaxa bem as costas Respira E mantenha a atenção Na sua respiração Respira Muito bom Agora Devagar Primeiro a gente vai aqui Para o gato De novo Para o quatro apoios E vamos ficar de pé Mas tem que ser lento Devagar Se você quiser apoiar Em algum móvel Algum instante Para subir devagarinho Sobe devagar Para não dar tontura Tá Vou vir aqui para trás Para poder aparecer inteiro ali Isso Muito bem Então nós vamos fazer agora A palmeira A palmeira em movimento Então você vai apoiar bem os pés Sinta seus pés bem apoiadinhos E relaxa o ombro Relaxa Inspira E você vai levantar os calcanhares E ao soltar o ar Volta e apoia os calcanhares Então na inspiração Você levanta os calcanhares E ao soltar o ar Desce e apoia de novo Os braços vão acompanhar esse movimento Então inspira sobre os braços E levanta os calcanhares E ao soltar o ar Desce os calcanhares e desce os braços A sua respiração É que está balançando Movimentando essa palmeira Por isso que chama a postura da palmeira em movimento Então inspira Sobe E ao soltar o ar Desce Desce até apoiar os calcanhares Mais uma vez Inspira Subiu E ao soltar o ar Desceu Vai fazendo essa movimentação De acordo com a sua respiração Sobe na inspiração Desce na expiração E relaxa Solta uma perna Solta a outra Relaxa Muito bom Agora a gente vai fazer o sopro rato Sopro rato Então nós vamos inspirar Elevar os ombros Prender a respiração um pouquinho E depois você solta Você dá um grito Deixa sair o ar E com esse grito Você vai pondo para fora Toda a energia que está ali parada Estagnada Acumulada Inspira Receba o prana Energia vital Prende a respiração Para conseguir absorver essa energia Energia positiva E na hora do ra Deixa sair Põe para fora Tudo aquilo que está incomodando Que está parado Nessa região do manicura chakra Então inspira Eleva os ombros Prende um pouquinho E solta Relaxa Relaxa bem o braço Relaxa o outro Inspira Prende Prende E solta Relaxa Se tiver cachorro O bicho de estimação aí perto Ele vai sair correndo Mas não tem problema Depois ele volta Inspirou Prende Solta Mais duas vezes Relaxa Inspira Prende Prende Solta Relaxa Mais uma vez Última aí Inspirou E solta Relaxa No elefantinho agora Separa os pés E balança Para o lado Para o outro Solta os braços Ombros bem relaxados Palpa E braços relaxados E balança Para o lado E para o outro Muito bom Separa os pés Agora Abre a perna Inspira Abre os braços E aí nós vamos Descer o tronco Até onde der Vai descendo Com as mãos Na direção dos pés Pode pôr a mão na perna Se você quiser E relaxa a cabeça Relaxa a cabeça Relaxa os braços Respira um pouquinho Aí embaixo Permanece um pouquinho Nessa postura Braçarita Padotanassa Respira E aí volta Volta Deixa os braços Pendurados E volta Inspira Agora você vai segurar Os seus antebraços Lá nas costas Segura os antebraços Nas costas Inspira E aí desce novamente Desce até onde der Solta a cabeça Solta bem a cabeça Respira Mais uma respiração E agora a gente volta Devagar Inspira Vai subir Inspirando Levanta os braços Solta o óleo Relaxa os braços Relaxa Muito bom Agora a gente vai dobrar Agora a gente vai dobrar Uma perna Dobra uma perna Perna direita Vira o pé direito Lá pra direita E dobra um pouquinho Essa perna direita Abre os braços Abre o peito E olha lá Pra onde você está apontando Com a mão direita Dobra bem a perna direita Mas não deixa passar Não deixa passar o joelho Da linha do seu tornozeiro Abre o peito Respira E olha lá Pra onde você está apontando Com a mão direita Abre o peito Volta o joelho Vira o pé pra frente Inspira Perfeito E relaxa Relaxa os braços Solta Agora a gente faz Pro outro lado Vira o outro pé O pé esquerdo Lá pra esquerda Flexiona esse joelho Esquerdo Do máximo Até ganhar Com o tornozeiro E abre os braços Abre o peito E olha pra onde você está apontando Abre a mão esquerda Abre o peito Abre o peito Respira Respira Abrindo o seu peito Abre o peito Pensa que você quer encostar Com a ponta dos dedos Lá nas paredes Lá nos extremos Abre Abre Respira Respira Volta o joelho Vira o pé pra frente Inspira E desce Relaxou Muito bom Vai voltando Ponta Calcanha Agora a gente vai fazer Mais uma postura De flexibilidade Com a nossa respiração Que é A postura do bambu Então Eu vou ficar Bem pra trás Pra vocês poderem ver Os pés Podem ficar um pouquinho Separados Ou se você quiser Deixar os pés juntos Se você puder Vai trabalhar Um pouquinho mais o equilíbrio Os braços Ficam pra cima Só que o ombro Fica relaxado Aí você Inspira E quando soltar o ar Inclina o tronco pro lado Como se fosse um bambu Balançando Inclinando Com O vento Então solta o ar E inclina Ao inspirar Volta E ao soltar o ar Inclina pro outro lado Deixa o vento Balançar esse bambu Inclinar Empurrar lá Pro lado O vento É a sua respiração Então você solta o ar Inclina Ao inspirar Volta E ao soltar o ar Inclina No outro lado E ao inspirar Volta E sinta essa flexibilidade Do bambu Que balança Com o vento Se adapta Ao clima Ao vento A neve Ao peso Da neve E vai se dobrando Para não se quebrar A flexibilidade Do bambu Permite que ele receba A neve O vento O vento Passe por essas mudanças Inevitáveis Na vida E não se quebre Graças a sua flexibilidade Então seja um bambu Você volta Então sinta a flexibilidade Do seu corpo Da sua mente Das suas atitudes Porém mantendo as suas raízes firmes Inspire agora E solta As suas raízes As suas Seus princípios Estão firmes Enraizados Mas O tronco Balança Recebe essas mudanças Você aceita As mudanças Que a vida nos traz As experiências Que a vida Nos oferece Para que possamos Aprender E evoluir Então agora A gente vai sentar De novo Numa postura Confortável Se você quiser Fazer uma postura Meditativa De pernas cruzadas Ou você pode Sentar numa cadeira Ou você pode Deixar a perna esticada E apoiar as costas Em algum lugar Vamos fazer Uma meditação Com um mudra Que chama Jalashaya Mudra É o gesto Do lago Então nós vamos Entrelaçar os dedos Entrelaça os dedos Deixando o dedão Direito Por cima Tá E aí você Entrelaça os dedos Estica O dedinho O dedo mínimo Estica E junta O dedo mínimo E o dedo E o dedo anular Os dedos anulares E aí você junta Os dois Tá Então você vai cruzar Entrelaçar os dedos Deixando o dedão direito Por cima Entrelaçou Aí os dedos mínimos Esticados Os dedos anulares Esticados E juntos E os outros dedos Entrelaçados Apoia esse gesto No seu colo Ou aonde você preferir Se você quiser deixar Em outra posição Que fique mais confortável Por exemplo Você quiser ficar com ele Aqui no peito Também pode O que ficar confortável Mantenha a coluna ereta Isso é importante Coluna ereta E mantenha a atenção Na sua respiração Cresça a coluna Feche os olhos E respire Sinta o que acontece Quando você faz Esse gesto Esse mudra Se você não conseguir Perceber nenhuma mudança Tudo bem Não tem problema O efeito Do mudra Está acontecendo Mesmo assim Cada um Percebe de um jeito Sente de um jeito Então relaxe Não se preocupe com isso Deixe fluir a energia Esse gesto Leva a energia A respiração A irrigação Leva uma maior irrigação Para a região Da pele Para a região Manipura Chakra Do abdômen Para a parte baixa Das costas Trazendo Uma sensação De relaxamento De segurança Então respire Relaxe E vai sentindo Essa conexão Com o chão Com a terra Sinta-se conectado Com o ar Com o vento Através da sua respiração Ouça o seu entorno Deixe o mundo Acontecer lá fora Barulho de bola Barulho de carro De cachorro Deixe o mundo Deixe o mundo Acontecer E mantenha a atenção Em si mesmo E esse gesto Se chama Gesto do lago Porque é como se Você estivesse Num lago De águas Calmas Límpidas Transparentes É um lago raso Não é um lago fundo Onde você pode Colocar os pés Ver o fundo do lago Apoiar os pés No fundo do lago E sentir Essa água Refrescando Seus pés O seu corpo É um lago tranquilo Então você Consegue Essa integração Com a água Com a terra Com os elementos Da natureza E você consegue Se sentir Parte Do todo Se sentir Uno Com toda a criação E isso sim Te traz Segurança Quando você Percebe Você sente Lá no fundo Que você Faz parte Da criação Que a sua Essência É a mesma Essência De todos Os seres Que todos Estamos conectados Que tudo Faz parte Da criação E se tudo É a criação Nada pode estar Contra nós Porque estaria Contra A própria Criação Então sinta Essa confiança No Deus Que você Aprendi Confie Nas leis Universais Viva As suas Experiências Com confiança E sinta-se Um Com o lago Com a água Com o sol Com a terra Com a chuva Lembre-se Que tudo Tem um propósito E o propósito É a nossa evolução Tudo que acontece É para a nossa evolução Para que possamos Aprender Então confie Respire Sinta Essa Tenha Perceba Essa sensação De confiança Lá no coração No fundo Do seu coração Sinta também A gratidão Sinta-se Conectado Ao amor Incondicional De toda Essa criação O caminho É o amor Respira E deixa A sua mente Seus pensamentos Fluírem Como a água Deixe Deixe os pensamentos Passarem Pela sua mente Pela sua cabeça Mantenha Atenção Na respiração E nessa conexão Com o todo Com o universo Com a sua Própria Essência Respira Respira mais uma vez Profundamente E agora Vai relaxando Relaxando as mãos Relaxando o gesto Pode ir soltando as pernas Solta uma perna Solta outra perna Relaxa as pernas Lá pra frente Pode abrir os olhos Quando você se sentir Preparado Preparado Relaxa a perna E aí agora Nós vamos fazer Mais uma torção Então aquela Vakrasana Cruza uma perna Cruza a perna direita Em cima da esquerda E aí abraça o joelho Com o braço contrário E a mão direita Vai lá atrás Cresce Inspira E solta o ar Olhando lá pra trás As torções Elas ativam O nosso fogo digestivo O nosso acne Melhorando a digestão E todo o funcionamento Dos órgãos abdominais Encaixando Reestruturando Voltando ao lugar Os órgãos Estimulando o fluxo Do manicura chakra Respira Deixando fluir Deixando sair Aquelas emoções Que estavam paradas Estagnadas Aquele sopro Rá Que a gente fez De limpeza Vai movimentar Também Toda essa região Do manicura chakra Retirando A raiva O medo Todos esses sentimentos As emoções Que acabam obstruindo Estavam bloqueando O fluxo natural Do prana Da energia vital Relaxa a perna Solta E vamos fazer Do outro lado Cruza a perna esquerda Por cima Abraça esse joelho Com o braço direito Coloca a mão esquerda Lá lá atrás Cresce a coluna Inspira E aí ao soltar o ar Vai olhando Lá pra trás Respira Sinta a sua respiração Lá no abdômen E aí volta a cabeça Solta uma perna Solta a outra Relaxa E agora vamos fazer Aquela postura Com as pernas Na parede Aquela que a Ceci gosta Né Ceci Então Já que você está Ao vivo Vamos fazer a postura Com as pernas Para cima Coloca as pernas Na parede Para cima E aí relaxa Relaxa os braços E deixa o fluxo Se inverter Oxigenando a cabeça Relaxando Retirando o peso Nas pernas Ajudando no retorno Vamos through Vamos no retorno Á Down Quem gosta de fazer as posturas livres, pode fazer livre, mas isso se você está acostumado, se você já praticou, já fez a postura invertida, foi, se ela deram, não tente fazer sozinho em casa, sem alguém supervisionando, senão você pode machucar a sua cervical, o seu pescoço. Então, na dúvida, perna na parede. Fica mais um pouquinho nessa postura, mais um minutinho, e vai descansando as pernas, relaxando a mente, com aquela atitude neutra, deixando seus pensamentos fluírem, como a água, como o vento, apenas observando os seus pensamentos, sem críticas, sem julgamentos, deixe os pensamentos surgirem e irem embora. Para que você possa, nessa observação, perceber o que está surgindo, quais são as emoções, os sentimentos, não para criticar, mas para perceber como você pode estar agindo inconscientemente, reagindo. Então, ao dar essa paradinha e respirar, você consegue ter a percepção de que você ia fazer, por exemplo, uma reação que não é adequada, que não vai levar você aonde você realmente quer ir. Então, você respira, observa, e você vai se acostumando a agir conscientemente, a cada instante, a cada momento. E, dessa maneira, você vai deixando para trás aqueles comportamentos repetitivos, nocivos, inconscientes, que nos levam sempre em uma outra direção, porque as nossas ações têm consequências. Então, se a sua ação é uma ação impensada, inadequada, a consequência vai ser um caminho que você não queria, que é inadequado também. Então, mantenha atenção nos seus pensamentos, vigie seus pensamentos, e leve os pensamentos, agora pode descer, desce os pés da parede, vamos deitar de novo para fazer o peixe. Apoiamos os antebraços, solta a cabeça para trás e mantém apoiado o bumbum e a cabeça e o peito elevado. Apoiamos os antebraços, tenta manter os ombros lá para baixo, escápulas puxadas na direção da cintura. E agora apoia as costas, relaxa um pouquinho, abraça os negros, balança para o lado, para o outro, massageia as costas. E aí você vai soltar uma perna, solta as pernas, deixa os pés separados, os braços relaxados, palma da mão de preferência virada para cima, feche os olhos e respira pelo nariz. Deixe a sua respiração acontecer agora de uma maneira natural, fecha a mente fluindo e vai relaxando seu corpo por partes, entregando o seu corpo e a sua mente aos cuidados do universo, dessa consciência infinita, do absoluto, relaxe, entregue-se, respire. E conforme você for relaxando, vai repetindo mentalmente o mantra entrego, confio, aceito e agradeço. Relaxe e relaxe. 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 Respire, relaxe, entregue-se. Solte todo o seu corpo, relaxe a boca, relaxe o rosto, a língua, a testa. Respire, relaxe, relaxe. Respire, 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 relaxe, relaxe. Abraça os joelhos, faz aquele balancinho de novo, para um lado, para o outro. E vai se sentando, para que possamos finalizar a nossa prática de hoje. Mais uma vez, agradecemos. Agradecemos gratidão a Deus, ao universo, ao absoluto. Gratidão aos antigos mestres, aos nossos professores. Gratidão a toda a nossa linhagem, aos nossos pais, aos nossos antepassados. E aí vamos pedir por paz, saúde, felicidade e discernimento para todos os seres. Inclinamos o tronco. Inclinamos o tronco para frente. Inclinamos o tronco para frente. Om Yoga Namastê. Muito obrigado pela companhia. Namastê para todo mundo, para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois. Fiquem em paz com Deus e com amor no coração. Namastê. Mat trusted para frente. Hoje está mais tarde. Hoje está hora de toast. Repechá-se depois. Você acabou. Ficou aceito. Para quem está passando.